Boa sexta-feira a todos, bem-vindos de volta ao Guides em Cinta Política, onde relatamos para você os principais eventos da Agenda de Brasília. Então vamos lá, valendo! Mais uma semana tomutuada em Brasília, tivemos a apresentação da PEC dos Precatórios na terça-feira, que é aquele projeto que é financiar essas dívidas judiciais do governo para abrir mais espaço no orçamento para o Bolsa Família, que também recebeu um projeto com a apresentação da medida provisória que vai reorganizar os gastos sociais do governo. A apresentação acabou desagradando o mercado, já que ela não especificou o tamanho do aumento do Bolsa Família, ou seja, o custo do novo programa, e também não apontou fontes de financiamento. No pano de fundo, os atritos institucionais entre o presidente Bolsonaro e o STF tiveram um novo capítulo com um desfile militar que passou na frente do Congresso no dia em que foi votada a PEC do voto impresso. Acabou sendo derrotada, mas teve uma aderência relevante. Apesar de conquistar a maioria dos votos dos deputados presentes em plenário, ela não alcançou o limiar necessário para uma PEC ser aprovada. Então, nada de voto impresso. Foram essas as principais pautas de Brasília para a semana. Nos vemos na sexta-feira que vem.